Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago aqui uma dica para você não precisar mais gastar dinheiro na farmácia utilizando apenas essas folhas aqui. Nós sabemos que esses frutos são muito gostosos, são deliciosos, tem muitos benefícios aí para a sua saúde. E você pode fazer doces, geleias, você pode fazer muitas coisas com esses frutos aqui. Porém, você sabia que com apenas essas folhas aqui, você não vai mais precisar gastar dinheiro na farmácia? Não, eu tinha certeza que você não sabia. Então vamos lá, para a gente começar a fazer essa receita, nós iremos pegar algumas folhas da amoreira. Isso mesmo, para quem não conhece, essa daqui é uma amoreira, ela está carregada de frutos. Então a gente vai retirar aqui algumas folhas. Então, para a gente continuar, eu tenho aqui as folhas da amoreira. Vou utilizar esta quantidade aqui. Agora, muito importante, reparem. Essas folhas, elas não têm praga. Então elas não são amarelas, não têm aqueles furos amarelos, também não têm nenhum tipo de bicho. Então, são folhas perfeitas. Então você, para essa receita aqui, para essa dica, você tem que utilizar folhas bonitas, folhas perfeitas. Tá certo? Então, está aqui, todas bonitas. Outra coisa, não, para essa receita aqui, não serve para folha seca. Tem que ser assim, a folha in natura, a folha verde. A gente sabe que as folhas secas, você pode fazer um chá para tirar os benefícios que a amoreira tem para a sua saúde. As folhas verdes, também você pode fazer um chá para pegar todos os benefícios que esta planta tem para a sua saúde. Mas a gente vai utilizar ela assim, a folha inteira. Então vocês peguem aí, mais ou menos, umas 10 folhas da amoreira. E como que a gente vai utilizar as folhas da amoreira? Muito simples, a gente vai utilizar nos nossos pés. Isso mesmo, mas não é simplesmente pegar e jogar assim, ó. Desse jeito, você não vai ter benefício nenhum. O que que você vai fazer? Antes de você dormir, você vai tomar o seu banho. Você vai lavar muito bem, tá certo? Você vai lavar muito bem os seus pés com água quente. Então, você já vai proporcionar uma sensação de relaxamento para os seus pés, tá certo? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar aí algumas folhas. Está aqui, vou pegar essas quatro folhas. Três folhas, tá? Você vai colocar bem aqui, ó. Na planta do seu pé. A gente sabe que a saúde do nosso corpo começa pelos pés. Então, você vai colocar essas três folhas. Três a quatro folhas, tá certo, pessoal? Você vai colocar bem aqui, ó. Na planta do seu pé. E agora você vai colocar uma meia. Então, vai ficar assim, ó. As folhas na planta do pé. Está aqui. E agora você vai colocar a sua meia. Assim. E agora você vai passar a noite inteira com esta meia e a folha da amoreira nos seus pés. Se você não quiser utilizar a meia, não tem problema nenhum. Basta você passar aqui, ó. Plástico filme. Esse plástico filme que você utiliza na sua cozinha. Aí você me pergunta, Josias, o que tem a ver folha de amoreira com os pés? Pessoal, é muito simples. A folha de amoreira, ela vai ter muitos benefícios aí para a sua saúde. Ela vai combater depressão. Ela vai combater estresse. Ela vai combater diabetes. Ansiedade. Então, ela vai ter muitos benefícios. Vai deixar o seu dia muito mais feliz. Você vai ficar menos estressado. Vai ficar menos estressada. Vai combater o estresse oxidativo. O envelhecimento precoce. Tudo isso com apenas folhas de amoreira. Aqui, ó. Na planta do seu pé. Quando você acordar, você vai estar muito mais tranquilo. Muito mais tranquila. Já vai acordar bem relaxada, relaxado. Aí você vai retirar essas folhas. Essas folhas você pode jogar no lixo. Se você quiser repetir, tá? Essa receita à noite. Basta você pegar folhas novas. Tá? E você pode repetir. Você pode repetir quantas vezes você quiser. Quantas vezes você achar necessário. Até você ficar mais calmo. Até você ficar mais calma. Menos estressado. Ou menos estressada. Tente. Façam. Eu tenho certeza que se der certo pra você. É uma receita que você vai utilizar sempre. Vai passar aí pros seus familiares. Apenas utilizando folha de amoreira. Você vai combater esta insônia. Que você está neste exato momento. Não consegue dormir. Está muito agitado. Muito agitada. Se der certo pra você. Compartilha esta receita aí. Com os seus familiares. E pra você que chegou até aqui. Já clica no botão aí embaixo. Pra você se inscrever no canal. Não perder nenhuma dica. Aqui do canal Loucos das Plantas. E claro. Já esmaga no like. E compartilha este vídeo com seus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E não deixem de utilizar folhas de amoreira na planta do seu pé. Música Música